Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de sociedade e cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e com muito ânimo de aprender. Então, o nosso conteúdo de hoje é a cultura na modernidade. Já trabalhei esse tema aqui com vocês e hoje eu vou fazer um reforço apresentando de forma sistematizadora, ou seja, contextualizando a ideia de cultura, a ideia de modernidade, quais são seus pontos positivos e quais são seus pontos negativos. É bom ou é ruim? Até que ponto a gente pode estar utilizando, por exemplo, a tecnologia e a globalização dentro das manifestações religiosas, dentro das práticas culturais? É isso. É entender como a cultura hoje está dentro da modernidade, dentro desse tempo de crescimento econômico, desse tempo de pandemia. Exemplo, como hoje está a cultura dentro da questão pandêmica? A gente sabe que não somente a cultura, não somente a política, a economia, mas também a cultura sofreu bastante com a epidemia, né? Isso com a pandemia do Covid-19. Então, é a parte dessa questão que é a aula de hoje, é entender como a cultura hoje, ela está. Qual a situação hoje da cultura dentro da modernidade, dentro da globalização, dentro do avanço das ferramentas de tecnologia e informação, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou professor Marcos Paixão, professor aqui na aula remota de sociedade e cultura, ok? Aqui abaixo segue meu e-mail. Não esqueçam, por favor, de fazerem as atividades, a enviar para o seu professor de sociedade e cultura, porque está ocorrendo muito o quê? O aluno, ele faz atividade, lá no caderninho, tudo bonitinho, organizado, mas só que acaba esquecendo de enviar atividade. Então, aconselho que logo que vocês fizerem atividade, envie para o seu professor de sociedade e cultura dentro do horário programado, ok? Então, a importância é estar sempre em contato com o seu professor para saber o que é que está se passando aí em sala, enfim. Então, diante disso, a importância de vocês fazerem a atividade é imprescindível nesse momento. Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês hoje, mais uma vez, é a definição de cultura, noção de cultura como um modo de vida. Então, vocês pensem a cultura como um modo de vida, né? Dentro desse modo de vida, esse modo de viver, de se comportar em sociedade, pense aí a questão do sentir, do pensar e agir. É por meio dessas três palavras que a cultura, ela vive, que a cultura, ela é praticada no dia a dia. Você sente a cultura, você pensa, você reflete sobre a cultura e automaticamente você passa a agir sobre ela. Então, vejam só, a gente sabe que as práticas religiosas hoje no Brasil, né, e no mundo, ela é bastante presente, né? Isso, pessoal. Então, vamos lá para a religião. A religião, você vê a religião? Não. A religião em si, você sente, né? A questão da espiritualidade, você sente. Depois de você sentir, você passa a refletir sobre aquele sentimento que você sentiu naquele momento. Você passa a refletir. Depois de você passar a refletir ou pensar, você vai agir. Agir conforme as doutrinas ou princípios religiosos e ensinamentos. Então, a religião, eu estou dizendo o quê? Que a religião é um desses aspectos ligados à cultura, ok? Então, a cultura também é assim. Primeiro você sente ela, aprecia, pensa, depois você passa a agir conforme aquela prática cultural. Essa concepção parte do princípio de que todos os povos ou grupos étnicos possuem a cultura, de que nenhuma cultura é superior à outra. É importante perceber isso, pessoal. Não existe, repetindo, não existe nenhuma cultura superior à outra. É sempre, às vezes, vocês já estão até cansados de tanto vocês ouvirem eu falando isso. Mas é preciso repetir quantas vezes for necessário para que a gente consiga quebrar isso que tem, infelizmente, em determinados pontos sobre a minha cultura é superior à sua. A partir do momento que eu coloco a minha cultura superior à sua ou a sua cultura superior à minha, eu estou contribuindo para a inferiorização de uma cultura, ok? Então, vocês pensem sobre isso. Não existe uma cultura superior à outra. Existem diferentes formações culturais que se deram ao longo da história, automaticamente. Essas formações culturais foram agregando informações, elementos variados. Então, hoje, a cultura de A é diferente da cultura de B. A cultura de B é diferente da cultura de C. Então, vou pegar o quê? Vou pegar aqui Joãozinho, Maria e Paulo. Joãozinho, Maria e Paulo. Paulo é da religião, exemplo, politeísta. Especificamente, o hinduísmo. Joãozinho é da religião cristã, monoteísta. Já Paulo, Joãozinho e Maria. Já Maria é da religião do condombré. Então, nós temos três personagens com características e culturas diferentes. É isso que eu sempre coloco aqui para vocês, tá? Então, diante disso, colocando em foco as questões da diversidade cultural e da igualdade e direito para as diferentes culturas. Então, o direito que Joãozinho tem, Maria e Paulo também vai ter, ok? Essa é a igualdade de cultura a partir da diversidade cultural. Quando eu falo igualdade de cultura, não estou dizendo que todas as culturas são iguais, não. Eu estou dizendo que todas as culturas têm os seus direitos de manifestação, né? De existir, de se manifestar, de se desenvolver, ok? E agora a gente vai para a modernidade. Caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou a uma época relativamente recente. Modernismo. O que existe ou passou a existir recentemente. A palavra modernidade, ela é resultado de um processo histórico. Seja pela revolução industrial, seja pelas revoluções que ocorreram na Europa, o iluminismo, enfim. O avanço da tecnologia, a revolução científica, né? Então, tudo contribuiu para a formação da palavra modernidade. Mas o que é moderno? Moderno significa questões, né? Que surgiu no tempo presente, ok? Ou se não, aliás, que se refere ao tempo presente. Ou uma época relativamente recente. Então, qual é hoje a época atualmente, né? Quais são as características do hoje? Tecnologia em alta, globalização em alta, acesso à informação elevada. Ou seja, quando você coloca qualquer palavra no Google, automaticamente já aparece uma série de questões, uma série de respostas. Então, diante disso, a facilidade de comunicação marca aí os tempos modernos. Agora, eu quero saber como a globalização, como a tecnologia, como o avanço e a acessibilidade de informações impactaram na cultura do sujeito. É isso. Qual a consequência do avanço da globalização na vida dos sujeitos, sobretudo na cultura, ok? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe pra vocês na aula passada e retorno aqui eles, né? Mais uma vez, são como as brincadeiras, elas foram substituídas pelas redes sociais. Era comum, né? Lembra, vocês fizeram aquela atividade, então vocês façam aquela atividade e perguntam a alguém do seu convívio familiar sobre quais eram as brincadeiras que eles praticavam quando criança. criança era pula-pula, pega-pega, queimada, amarelinha, enfim, né? Brincar de boneca, jogar bola, enfim, eram práticas culturais, mas que essas práticas culturais, elas foram substituídas pela globalização. Veio a globalização e tirou de cena essas brincadeiras culturais. E colocou ali o celular. Então, as crianças hoje, elas estão com uma dependência, nem todas, né? Mas a grande maioria das crianças está com uma grande dependência, né? Então, desde cedo, elas já são ensinadas a depender-se da tecnologia do celular. Em contrapartida, elas deixam de viver um momento importante de sua vida, que é a própria infância, né? O contato físico, a brincadeira, o contato com a terra, enfim. Então, aqui são os diversos tipos de brincadeiras que hoje já não são mais frequentes, né? Até mesmo a prática do balanço, enfim, brincadeiras de rodas. Hoje já não são realidades mais presentes no dia a dia. Outro ponto, também, que eu trouxe mais uma vez, foi sobre as relações pessoais. Era comum as pessoas, nos finais de semana, se reunirem de forma pessoalmente para trocar ideias, brincadeiras, compartilhar vivências. Mas que esses encontros, eles foram substituídos por quem, pessoal? Pelos encontros virtuais. Hoje, não existe, basicamente, os encontros que ocorrem é mais virtuais, né? E foi fortalecido, mais uma vez, por esse contexto de pandemia. Veio a pandemia, né? Isso do Covid-19, e estimulou para quê? Para criar o isolamento social. O que é o isolamento social? Ou seja, evitando ali, sobretudo, o contato físico entre o sujeito. Então, o sujeito foi isolado das relações sociais, do convívio familiar. Então, o isolamento social é uma medida de prevenção à doença, né? Isso da Covid-19, a contaminação e a propagação do Covid-19. É uma medida. Então, automaticamente, diante disso, as pessoas ficaram mais isoladas uma da outra. E qual era o meio utilizado para tentar a aproximação? A tecnologia. É um ponto positivo? É. Porque aí, as pessoas passaram a conhecer outras culturas, né? Passaram ali a usar os celulares, as redes sociais para matar a saudade, enfim, né? Diante do isolamento social. Mas a gente não deve negar de forma nenhuma que ali gerou um impacto grande na cultura, ok? Trago mais uma vez para vocês a usina de Belo Monte, né? Eu sempre toco como uma das principais causas de meio ambiente. A usina hidrelétrica de Belo Monte causa a destruição total nas comunidades. Porque a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi construída em cima de uma área ali de terras indígenas. E com o avanço da globalização, automaticamente, gerou o quê? O avanço das redes hidrelétricas. Necessitou de mais energia para abastecer toda a população. Automaticamente, construiu ali em Belo Monte, né? A usina hidrelétrica, né? Sobre o solo dos povos indígenas. Os povos indígenas tiveram que sair de suas terras, já que foram construídas ali. Então, teve um impacto dentro dos povos indígenas, dentro da cultura dos povos indígenas, ok? Então, aqui, eles fizeram diversas manifestações, né? Não queremos Belo Monte, ou seja, não queremos a usina hidrelétrica. Queremos as nossas terras, que é por direito dos povos indígenas, mas que, por questões judiciais, eles foram retirados daquelas terras. Não se perde ali somente o solo, a terra, mas se perde a identidade, né? A questão de pertencimento que os povos indígenas criaram com aquela localidade, antes da usina de Belo Monte. Hoje, a usina de Belo Monte, ela abastece, basicamente, todo o Brasil em questão de segundos, né? A energia que é produzida, né? E essas energias, essa energia acaba chegando em nossas casas, tá? Outro aspecto importante da cultura, né? Que a gente consegue perceber muito bem, dentro desse contexto de pandemia, é sobre os shows, as festas populares, né? As festas populares, com essa questão de pandemia, interferiram bastante. As manifestações religiosas, o carnaval, os festejos juninos, foram questões que não foram apreciadas e nem vividas nesse ano 2020 e esse ano 2021, né? Por enquanto. E aí, surge a tecnologia para facilitar. Então, a tecnologia nesse ponto foi positivo, porque facilitou nas lives, nas transmissões, enfim. E aqui, quais são os pontos positivos da tecnologia dentro da cultura? Diminui a distância, você passa a ter acesso a uma cultura diferente da sua facilidade e comodidade. Ou seja, de casa mesmo, você agora mesmo de casa, você está assistindo a videoaula. Você não está precisando agora, necessariamente, ir para a sala de aula, ok? Mas só por causa do vírus. Mas quando esse vírus passar, retorne, viu pessoal? Retorne para a sala. E aí, agilidade na troca de informações, entre outras. Essas são as contribuições e aspectos positivos da tecnologia. Observe bem esse quadro, viu? Que tem uma atividade sobre ele. E agora, modernidade na cultura. Ponto positivo e ponto negativo, né pessoal? Não se esqueçam disso. Quais são os pontos negativos? Está aqui. Olha, primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo. E ponto negativo. E aqui está o ponto positivo. Os pontos positivos. Não esqueçam que vocês vão precisar disso aqui. Observe a atividade. Atividade escrita. Olha, observa a imagem. Vamos lá aqui. Faça dois quadros. Diante da aula de hoje, responda a tarefa seguinte. Atividade, pessoal. Anote aí. Faça dois quadros. Vou explicar devagarzinho. Faça dois quadros. O primeiro, identifique os pontos positivos da globalização. Tá? Já o segundo quadro, identifique os pontos negativos da globalização na cultura. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês. Vão copiar esse aparte aqui, né? Diante da aula de hoje, responda a tarefa a seguir. E em seguida, vai copiar a questão. Abaixo dessa questão, você vai fazer dois quadros. Dois quadros, né? O pessoal quer um quadro? Olha, um quadrinho. Um quadro. Aí você vai colocar o primeiro quadro. Vai colocar o que nesse primeiro quadro? Em cima, pontos positivos da globalização. Aí você vai listar. Dentro desse quadro. Você vai colocar. Um ponto positivo da globalização. Um ponto positivo da globalização. Um ponto positivo da globalização. Você vai colocar dentro desse quadro, os pontos positivos da globalização. Depois, você vai lá fazer um outro quadro. Tá? E vai colocar pontos negativos da globalização na cultura. Ok? Aí você vai colocar. Quais são os pontos negativos da globalização que eu expliquei aqui na aula de hoje? Você vai colocar, né? Um primeiro ponto negativo. Você vai apenas dizer, né? Impacto nas brincadeiras culturais, né? Que foram passadas de geração, de geração, né? Você vai colocar. Com a pandemia, veio também a interrupção de culturas populares, né? A manifestação de culturas populares, né? Com o avanço da tecnologia, né? Gerou impactos no meio ambiente. São questões aí, pessoal. O aspecto negativo da globalização na cultura. Então, repetindo, você vai construir dois quadros. O primeiro quadro, sobre os aspectos positivos da globalização. E o segundo quadro, você vai construir, tá? E colocar os aspectos negativos da globalização na cultura. Ok? E aí você vai colocar essas informações dentro desses quadros. Ok? E aqui a nossa frase de hoje, viver é sempre a alma. Então, que vocês vivam. Que vocês apreciem o momento. Que vocês fiquem bem. Que vocês fiquem em paz. E lembrem que viver é uma dádiva, né? Quantas pessoas, quantas vidas não foram mortas aí com essa Covid-19. E que graças à força do universo, às diversas forças, enfim, que vocês acreditam, está sendo possível você assistir a aula de hoje. Está sendo possível, de algum modo, você estar aí com a sua família. Então, diante disso, pessoal, encerra a aula de hoje. Não esqueça da atividade, tirar foto, enviar para o seu professor de Sociedade Cultura, tá bom? E qualquer coisa, pode estar mandando mensagem. Lembre, pessoal, que o professor Marcos aqui, ele é para além do professor, tá? Ele é amigo, é companheiro. Então, quando vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim via e-mail. Ok? Que vocês fiquem em paz e que vocês permaneçam sempre assim, esses alunos incríveis. Valeu, pessoal! Tchau!